Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra fazer uma resenha de um aparelho que tá dando o que falar na internet. É o Split Ender, gente. Este produto, essa máquina, ela promete tirar as pontas duplas do cabelo sem mexer no comprimento. Legal, né? Parece milagre, mas não é. É realidade e eu pude provar isso pra vocês nesse vídeo. Quer conhecer um pouco mais a máquina, saber como ela funciona e o resultado dela no meu cabelo? É só continuar assistindo. Vem comigo! Estou eu aqui de novo no quartinho do meu pai, nos discos deles, aqui de decoração, pra falar com vocês um pouco mais, né, da Split Ender, desta maquininha aqui. O que essa máquina faz? Ela faz o tão famoso e conhecido corte bordado. Gente, corte bordado, ele já existe há um bom tempo. E o corte bordado, ele consiste no quê? O cabeleireiro pega os cabelinhos aqui, aí ele vai dividindo, assim, em pequenas mechas, e ele vai olhando, passando o cabelo, olhando e cortando todas as pontinhas com o tesouro. Só que assim, isso é um procedimento muito demorado e custa caro. Custa caro, realmente, pelo tempo que o cabeleireiro tem que disponibilizar pra fazer um corte desse. Um cabelo do tamanho do meu, gente, às vezes dá até 2 horas pra fazer um corte bordado. E acho que a gente, pensando nisso, criaram uma máquina que faz a mesma coisa que a tesoura faz. Uma máquina de corte bordado, chamada Split Ender. O Split Ender, original, é de uma marca chamada Talavera. Foi lançado inicialmente nos Estados Unidos, depois veio aqui pro Brasil. Só que essa máquina, ela custa, em média, R$1.000,00, R$1.500,00. Ela é bem cara, então assim, não é um investimento que dá pra você fazer em casa. É realmente um investimento pra salão de cabeleireiro. E justamente por ser caro, e além de passar a máquina, ter um tratamento que é feito depois, após o uso da máquina, o corte bordado nos salões costuma ser bem caro, tá? Não é que eu não ache que vale o preço. Eu acho que vale porque é um tratamento muito bom, depois tem uma cauterização e tudo mais. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem R$300,00, R$400,00 pra desembolsar, assim, pra fazer um corte de cabelo, né? Então, realmente, era uma coisa que não estava acessível a todos. Ou porque você não podia comprar a máquina, ou porque você não podia pagar o corte bordado no salão. Mas aí, né, gente, a China está aí para fazer vários aparelhos genéricos que fazem quase a mesma coisa que o original, custando, tipo, bem menos. E aí, várias marcas chinesas foram lançando suas imitações de split ender, até que... e aí o preço foi caindo, né? Então, tipo, de R$800,00 pra R$600,00, pra R$500,00, pra R$400,00. Até que encontrei uma de R$150,00 no Mercado Livre. Era meu aniversário, mandei o livro pra mim pelo que eu queria ganhar, aí virei pra ele e falei, então, tem uma maquininha no Mercado Livre que eu quero? Aí ele foi e comprou pra mim, e aí, chegou, tá? Ops! A minha é dessa marca aqui, ó, Fases, tá? E eu vou deixar o link da loja onde eu comprei aqui na descrição do vídeo, só que eu não tenho parceria com eles, tá, gente? Tem parceria, não conheço o dono da loja, só realmente digitei na Mercado Livre, achei, gostei do preço e comprei. O link tá aqui na descrição. Eu, obviamente, já usei o aparelho, né? Já vou falar pra vocês o que eu achei. E aí eu vou mostrar pra vocês o aparelho, como ele vem e tudo mais. Se você não quer ver todo esse blá-blá-blá de mostrar para ele, de como funciona, e quiser ir partir direto pra parte onde eu estou usando o produto e mostrando como que utiliza, é só você avançar o vídeo a partir deste minuto aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. A caixa é muito parecida com a caixa original, porque eu vi a caixa original numa loja do Speed Tender, gente, tipo, é a cópia mesmo, sabe? Bem, bem cópia. Muito bonita a caixa. E aí, ó, ele vem assim, tá? Ele vem em quatro cores. Tem o prato, o vermelho, o azul e o preto, e você pode escolher o que você quer. Eu escolhi o vermelho, porque eu achei mais bonito, tá? E aí ele vem aqui na caixinha. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é, tá? Parece um tamanho de um babyliss, olha. Ele não é muito grande e também não é muito pesado. Tá? Aí aqui embaixo da caixinha, tem isso aqui, vem uma bolsinha, que eu achei muito legal essa bolsinha aqui, pra você guardar ele depois. E junto, na bolsinha, vem aqui, ó, dois prendedores de cabelo pra te ajudar na hora da aplicação. Vem um pente, que eu acabei não utilizando, porque como as cerdas dele são muito espaçadas, não desembarassa muito o meu cabelo muito fino. Acabei utilizando o outro. E aí ele tem essa pontinha aqui, tá? Pra você poder dividir bem. E vem também dois espaçadores, que eu vou explicar pra vocês como que usa, pra que que usa, e mais uma escovinha pra você limpar o seu aparelho após o uso, tá? E ali nessa bolsinha tem espaço pra você guardar tudo, ó. Tem bolsinha aqui, aqui é o espaço onde você coloca o split ender. Ele tem os elásticos assim, ó, pra manter ele preso dentro da bolsinha. É muito legal. E, pra finalizar, a fonte do aparelho, tá, gente? Ele é um aparelho recarregável, então você coloca aqui, põe na tomada, carrega a bateria, e depois você usa sem. Mas se você for usar o aparelho e não tiver com bateria, dá pra você usar ele direto na tomada. Eu achei isso bem legal. Porque é ruim, né, às vezes um aparelho que você tem que ficar sempre carregando, e se você não lembrar de carregar, você não consegue usar, né, é ruim. Então esse não precisa. Ou você utiliza ele carregadinho, bonitinho, ou você liga ele direto na tomada, que também funciona, tá? Então, olha assim, ó, tem o botãozinho aqui, que é pra você bloquear e desbloquear o... a boquinha dele aqui, tá vendo, ó? Se você vai guardar, você guarda ele fechado. Opa! Se você vai guardar, você guarda ele fechado. Aqui, fechado. E quando você vai usar, você aperta o botão, e aí, ele abre, tá? Você vai passando a maquininha, deixa eu fechar aqui de novo, você vai passando a maquininha, e aí, as pontinhas do seu cabelo vão ficando aqui, tá? No... Mais pra frente, quando vocês vão ficar... vão perceber eu usando, vocês vão ver as pontinhas que vão ficar aqui dentro, tá? E aí, como eu falei, ele vem com dois espaçadores. Um de um oitavo e um de um quarto. Você escolhe de acordo com o seu cabelo. Eu li no manual, vi bem por cima, que mais ou menos, o de um quarto é pra cabelos mais danificados, e pra cabelos que tem muita ponta dupla, ou seja, que tem ponta dupla desde cima do cabelo, com cabelos mais grossos, com cabelo bem danificado. E o de um oitavo é utilizado pra cabelo que não está tão danificado e não tem tantas pontas duplas, tá? E aí, gente, não tem segredo nenhum pra usar, gente. É muito simples de usar. Na verdade, tem só dois segredinhos que vão fazer diferença aí no final do seu tratamento. O primeiro segredinho, que é uma coisa que eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois que o aparelho chegou, é que você precisa utilizar essa máquina com o seu cabelo lavado só com shampoo. Por quê, gente? Quando você usa condicionador, hidratante, finalizador, ele dá uma selada nas pontas. E com as pontas seladas, a máquina não vai conseguir identificar onde tem ponta dupla e não vai cortar. Então, você precisa lavar o cabelo só com shampoo pra que as pontas fiquem bem abertas, assim, bem... pra que o aparelho consiga identificar e consiga tirar. Esse é o primeiro segredo. O outro segredo é esse do espaçador que eu falei pra vocês, né, que você precisa tomar cuidado que um quarto pra cabelos com mais pontas duplas e um oitavo com cabelos com menos pontas duplas. E o outro segredinho é o seguinte, ó. Tá vendo que ele tem dois botões direcionais, tá? Um pra cá, é quando você aperta, ele acende e outro pra cá, quando você aperta, ele acende. Você precisa utilizar o aparelho com a setinha apontada sempre pra baixo. Então, se você vai utilizar o aparelho assim, o botão de baixo precisa estar ligado. Se você é canhota e vai utilizar o aparelho assim, então, este botão, essa setinha precisa estar pra baixo porque a... a... de LED, né? Não, né? A navalha que tem aqui dentro que corta, ele corta numa direção. Então, se você passar a sua máquina numa direção contrária, ele não vai cortar direito. Eu não sei o que acontece se você fazer isso. Eu não quis testar, né? Vai cortar meu cabelo errado. Eu não testei. Mas, eles falam que você tomar esse cuidado, tá? Que tem sempre que utilizar utilizando a setinha pra baixo. Então, se eu fosse passar no meu cabelo aqui, eu ia apertar setinha pra baixo e usar. e aí, depois que você aperta a setinha, a luzinha acende e aí, a única coisa que você tem que fazer é colocar o cabelo aqui no meio e apertar e aí, ele vai ligar, ó. E aí, você vai passando bem devagar, tá? Não precisa passar da raiz porque não tem ponta dupla no cabelo, né? Aqui na raiz só da parte que tem ponta dupla você passa, põe o cabelo e desce devagar. E você passa três vezes em cada mecha, tá, gente? Menos que isso não vai cortar tudo e mais do que isso pode danificar seu cabelo. Então, você tem que passar três vezes em cada mecha. Ah, e outro segredo importante que também tá no manual. As mechas que você precisa utilizar tem que tá bem fininhas. Então, você vai pegar mechas bem fininhas vai colocar no meio do cabelo deixa eu abrir aqui de novo vai colocar no meio do cabelo e vai apertar. Eu não vou passar de novo agora porque eu já apliquei eu já passei um produto que eu vou mostrar pra vocês. agora, né? Então, eu não vou passar de novo. Mas é mais ou menos isso que o... Ops! É mais ou menos isso que o produto faz, tá? E pra vocês verem direitinho como que aplica como que funciona se funciona o resultado do antes e depois é só continuar assistindo. Então, gente vamos lá vamos começar, né? Ó, tô com o meu cabelo aqui lavado só com shampoo tá? Foi super difícil conseguir pentear ele pra poder secar e aí ele tá aqui tá? Totalmente seco lavado só com shampoo pra gente fazer o corte bordado. Prendi a minha planginha aqui de lado porque ela tá horrível pra ela não ficar me incomodando eu prendi ela aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É dividir o cabelo em partes assim como a gente faz pra fazer chapinha pra fazer escova, tá? É bem importante fazer isso. Então, eu vou dividir aqui meu cabelo do mesmo jeito que eu faço pra fazer chapinha do mesmo jeito que eu faço pra fazer a umectação capilar inclusive naquele vídeo da umectação vocês viram vou prender aqui tá? Vou utilizar esse meu prendedor aqui pra prender aqui em cima e vou prender aqui soltar aqui do lado tá? E gente, é importante frisar que precisa pegar mechas bem finas isso tá tipo até encaixa alta no manual do produto que tem que tá uma mecha bem fina tá? Eu vou ficar olhando pra cá às vezes porque o espelho tá aqui tá gente? E aí eu vou pegar aqui mechas bem fininhas do meu cabelo ó bem fininha mesmo tá? E aí eu vou prender a outra parte aí agora eu vou usar o prendedor que veio junto nele vou prender esse lado aqui também vou prender esse lado aqui também ele vem com pente como eu mostrei pra vocês ai mas prendedor não é muito bom não, viu gente? Ele vem com pente como eu mostrei pra vocês só que esse pente ele tem as cerdas muito espaçadas meu cabelo é muito fino então pentear com ele e com nada é a mesma coisa então eu vou utilizar esse pente fininho aqui porque vai ser melhor pro meu tipo de cabelo já que ele é bem fino tá? Então eu tô utilizando espaçador de um oitavo né? como eu falei pra vocês porque no cabelo não tá tão danificado assim tem bastante ponta mas é só as pontinhas só os pedacinhos de ponta então eu vou utilizar como eu vou usar ele assim a setinha precisa tá pra baixo então apertinha apertei a setinha aqui ó aí quando você aperta ele funciona então vamos lá tá? mechas bem finas você pode utilizar até um pente pra te auxiliar caso você queira aí você penteia bem você vê que meu cabelo ó ele meu cabelo em si ele já embaraça rápido o fato de não tá com condicionador então e aí você passa ele gente só da metade do cabelo pras pontas não precisa passar de cima e embaixo porque não tem ponta dupla em cima então você vem ele aqui aperta e desce devagar passou uma uma duas três tá vocês viram que gente não corta nada mesmo né só pontinha dupla que sai ó e aí você começa a reparar e realmente parece que as pontas sumiram tão interessante vamos continuar vamos continuar então vou soltar aqui mais uma mechinha bem fina de cabelo vou prender aqui de novo esse pendedor não é legal gente não prende o cabelo direito não vem aqui penteia bem tá e passou um dois e aqui e agora três aí gente deixa eu dar uma olhadinha aqui é caraca parece que tá saindo mesmo gente é que não dá pra mostrar pra vocês aqui dentro é porque meu cabelo é muito fininho mas as pontinhas já estão aqui dentro ó agora vou continuar passando no cabelo inteiro tá tchau tchau Gente, já fiz a primeira parte, que é a parte aqui de baixo, tá? Olha, só nesse primeiro momento, eu percebi que ele realmente, gente, tira, cara, todas as pontas. Eu não tô mais enxergando as minhas pontas. Eu sempre via as pontinhas do meu cabelo aqui, quando eu olhava pra eles assim, principalmente levando em consideração que eu não tô usando máscara, condicionador, finalizador, nada. Eu tô só com o cabelo limpo, só de shampoo e, cara, eu não enxergo mais as minhas pontas. É muito bom. Agora eu vou continuar com a parte de cima, tá? Gente, acabei. Deixa eu só arrumar essa freja aqui, que ela tá horrível. Mas eu acabei, passei em todo o cabelinho, tá? Eu só acelerei o vídeo aí, porque eu não tinha pra vocês ficarem vendo tudo. Ó, não tira nada do comprimento, tá? Só que assim, gente, cara, em um primeiro momento eu já gostei, porque eu não tô mais enxergando as minhas pontas duplas, gente. E, nossa, gostei. Gostei, gostei, gostei. Gente, essa daqui foram as pontinhas que saíram do meu cabelinho. Bastante, né? Bastante pontinhas. Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Gente, aqui, ó, as pontinhas que saíram do meu cabelo. Eu não sei se tá focando, acho que está, mas essas foram as pontinhas. Tem mais um pouquinho aqui que eu vou limpar a maquininha, mas é isso. Eu achei que saiu bastante. Quando você pega nas pontinhas, você percebe o quanto elas estão secas. Parece até palha. E aí você percebe que sim, realmente, o produto funciona. E agora, qual o procedimento? Depois que você termina de passar o Sprit Ender em todo o seu cabelo, em todas as suas pontinhas, o ideal é que você vá fazer uma cauterização nos fios. Por quê? Pra você devolver a queratina, pra você selar a pontinha do seu cabelo, até pra impedir que essa ponta se parta novamente no futuro, tá? Eu vou fazer agora a cauterização caseira, que eu já ensinei no blog. O link dessa cauterização tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu tô indo lá fazer, tá? E já, já, eu volto aqui pra mostrar o resultado final de todo o processo do uso do Sprit Ender genérico e também da cauterização. Então, gente, voltei aqui com o meu cabelinho, agora cauterizado. Gente, eu gostei. O negócio realmente é bom. O negócio realmente funciona. As minhas pontas, elas ficaram, gente, muito, muito reparadas. Todas aquelas pontinhas secas, sabe, saíram totalmente. Eu não consigo nem mais enxergar as pontas duplas que eu enxergava no meu cabelo quando eu fazia assim, ó. Eu não tô conseguindo ver mais. O produto realmente é bom e cumpre o que promete. E olha que o meu genérico, hein? Imagina o original, deve ser melhor ainda. Se o meu genérico já cobriu com tudo isso, eu imagino o original. E eu realmente, realmente gostei. Agora eu vou mostrar pra vocês as fotos, né? Do antes e depois, pra vocês terem uma ideia melhor ainda. Eu peguei uma foto do meu cabelo, das pontas do meu cabelo, com o meu cabelo com chapinha. Eu quis fazer isso porque, assim, eu vejo muitos antes e depois na internet, não só dessa máquina, mas também de produtos de cabelo, de progressiva e tal. Porque as pessoas tiram uma foto do cabelo horrível. Tipo, a foto do cabelo ressecado, lavado só com shampoo desse tamanho, sem escova, sem chapinha. E aí, quando você vê uma foto assim, um antes e depois, você vê a diferença, tipo, muito irritante e fala, meu Deus, esse negócio é milagroso. E assim, o produto é bom? É, mas não é tão milagroso assim, né? Porque fica muito fácil você tirar uma foto de um cabelo feio, ressecado, e aí hidratar, fazer um escovo, uma chapinha, que o cabelo vai ficar bom. E fazer um antes e depois desse jeito. Pra mim, não faz muito sentido. Então, eu fiz assim, lavei, hidratei meu cabelo, passei chapinha e tirei foto dele assim, pra vocês verem as pontas duplas já de cara, já no meu cabelo hidratado e com chapinha. Pra vocês verem que o negócio realmente, é, tava feio, né? Você vê, nas fotos, vocês vão reparar as pontas bem secas, bem danificadas e bastante ponta dupla. E aí, o foto do depois, que é depois do uso do aparelho e depois da patelezação. Aqui do meu ladinho, vocês estão vendo as pontas do meu cabelo com chapinha. Então, meu cabelo com chapinha, hidratado com chapinha, tinha essas pontinhas aí, olha, bem feinhas e bem ressecadas, tá? E agora, pra finalizar, o depois. Então, depois que eu passei a máquina e depois da patelezação, este é o resultado. Gente, vocês estão vendo a diferença? As pontas ficaram muito, muito, muito seladas, hidratadas, meu cabelo ficou com cara de saudável, né? E diferente de quando você utiliza um produto, é, um produto de cabelo assim, hidratante, que você sabe que às vezes você vai perder isso na próxima lavagem, com o uso dessa máquina, não, né? Porque ele realmente tira as pontas, realmente tira mesmo. Gente, não tem nem o que falar, né? Realmente o produto é muito bom. Vale a pena o investimento. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei. Obrigada, moze. Adorei mesmo, mesmo, mesmo. E olha, foi um excelente produto, assim. Foi uma das melhores aquisições cabelíticas que eu adquiri nos últimos tempos. Vale bem a pena. Se você quer comprar, vale a pena, tá? Só lembrando, gente, que assim, ele é ótimo, só que você não pode ficar usando muitas vezes. Porque a tendência de ficar fazendo isso, passando split gender no cabelo sempre, é com que as pontas fiquem ralas, sabe? As pontas fiquem muito finas e acabem quebrando. Então, o intervalo ideal de uso do split gender é de, no mínimo, 3 meses. Então, assim, você não pode utilizar com a frequência menor do que essa. Precisa respeitar este intervalo. Eu vou respeitar, obviamente, os 3 meses, só que eu acredito que, na verdade, eu vou ficar até mais tempo. Porque como eu sinto o cronograma capilar direitinho, eu cuido do meu cabelo direitinho, eu tenho certeza que eu vou demorar pra ter pontas duplas de novo. Então, eu pretendo usar esse split gender de novo, mais ou menos, só daqui a uns 5 meses, se você realmente perceber que as pontas estão secas, né? Se não, eu vou deixando pra usar com um espaço maior, porque isso deixa o cabelo mais saudável. Precisa deste intervalo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal. Se vocês quiserem ver esta resenha também em texto, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, que tá tudo lá no blog, tá bom? Beijo e até a próxima.